Fala aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Viva no Mato, galera! Olha aí que vista maravilhosa! Galera, é o seguinte, é... Aqui, nessa marcação, foi onde a nossa tartaruga enterrou os ovos. Eu até postei recentemente no canal aí o vídeo quando eu vi ela botando. Só que isso daí já faz uns... Uns 10 meses, cara. E a gente tá preocupado, né? Não saiu até agora. Como a grama tá bem forte, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aí pra ver como é que tá. E vocês me acompanham nessa aí, beleza? Vamos abrir aí, vamos ver como é que tá esses ovos. Tomara que ainda não tenham rachado, né? Porque se tiver rachado é que eles não tiveram força pra sair. A terra tá muito dura, galera. O solo tá muito duro, olha só. Não tá chovendo na região. Então, bem provável que... Que eles não consigam sair, né? Se já tentaram também, não conseguiram. Beleza, galera? Vou começar aqui com uma espátula. Vou fazer um corte aqui pra tentar cortar essa grama, tá? Bem superficial. Pra que a gente não corra o risco de quebrar os ovos. Olha aí. Não sei não, viu? Se tem... Tem tartaruga que consiga quebrar isso daqui, ó. Olha a dificuldade, velho. Certeza, tá, galera? Se... Torcer aí pra eles não ter... Não ter... Eclodido ainda, né? Mas se já eclodiram, galera... Bem provável que já estejam todos mortos. Tem como cortar isso aqui não, cara. Galera, aqui é o seguinte, ó. Tem que ser com o máximo de cuidado, tá? Eu tirei aqui com as ferramentas. Eu tirei só o superficial da grama. Mas o resto aqui tem que ser com o máximo de cuidado. Porque os ovos são bem frágeis. Tem que ser bem na manhinha. Pra não correr o risco de quebrar os ovos, tá? Eles estão mais ou menos na profundidade, assim, de uns 10 a 15 centímetros. No máximo. Então a gente vai... Arraspando aqui. Até conseguir encontrar alguma coisa. Vamos ver aí. Se Deus quiser a gente acha alguma coisa inteira ainda. Olha aí, galera. Então a gente já conseguiu aqui achar um ovo. Eu tô pedindo ajuda aqui da minha esposa. Porque ela é mais cuidadosa, né? Ó. É um ovo. Tá bem pesadinho. Não tem marca de rachado, tá? Não tá rachado, tá? Então esse daqui a gente vai colocar ele em outro lugar aí. A ideia é o seguinte. Na mesma posição que você encontrou o ovo. Você tem que deixá-lo. Tá? Porque se você colocar, por exemplo, de ponta. Cabeça. É... Você pode sufocar a tartaruga, tá? Ser bem cuidadoso, tá? A gente tá com uma chave de fenda aqui. Mas a gente já fez esse processo. É... A gente tem um pouquinho de experiência, né? Então assim. Tem que ser bem cuidadosamente. Você vai tirando a... A... A terra dos lados, tá? Até que você consiga retirar o ovo. E primordial. Não esqueça as posições que você tirou o ovo. Pra você não... Não sufocar. Pra você não... Gorar o ovo, tá? É... Da mesma forma que você encontrou o ovo. Olha como a gente já encontrou esses dois. Olha aí. E como nós já encontramos esses dois aqui. Da mesma forma. Na mesma posição que nós encontramos. Nós deixamos eles aqui pra transplantar. E esse daqui é o nosso guerreiro. Nosso soldadinho. Que infelizmente não resistiu. Infelizmente. Poxa. Dói muito, cara. Dói muito. Galera. Essa noite foi muito fria. Apesar desse sol. Sol muito forte. A nossa região aqui tá passando um frio muito grande. A gente tá de meia. De pantufa. De... Calça de moletom. Enfim. A gente tá num frio lascado. Então assim. Aí os meninos subiram aqui. Pra brincar um pouquinho. Aqui na parte de cima. Encontraram ela. Lá no... Na beira do ninho, né? Então assim. Ela... Eu creio que ia acontecer o quê? Ela conseguiu sair. Da sua casca. Que eu vou até ver se eu consigo mostrar pra vocês. O resto das cascas. Acho que ela saiu da casca. Mas tava tão frio. Tão frio. Que ela não conseguiu sobreviver. É porque ela tá gelada. Ela não tá cheirando mal. Ela não tá cheirando a podre. A gente até pensou que ela tava, sei lá, dormindo. Mas não tá. Infelizmente ela está morta, tá? O jabuti, quando ele sai do ovo. Ele fica aqui no meio do casco dele. Aqui, ó. Ele tem uma reserva de alimentos, tá? Pra ele se manter. Se eu não me engano. Acho que é sete ou dez dias. Que ele tem essa reserva de alimentos. E aqui tá seco, ó. Então assim. Como eu comecei a cavar o buraquinho ali. Já fazem mais de uma semana. Quase uma semana por aí. Eu acho que eu consegui ajudá-lo a sair. Mas ele gastou as suas energias e acabou morrendo. Enfim. Sei lá. Não sei se foi isso. Se foi o frio. Só sei que infelizmente a gente perdeu o nosso... Olha aí, galera. Então a gente voltou aqui pra fazer a escavação. Né? E aí a gente achou, ó. Tá vendo? O pedaço desse ovo. Dessa aqui, infelizmente, não resistiu. Não sei, cara. Não sei por quê. A gente achou os pedacinhos dela aqui, né? Do ovinho dela. Não sei. Ela conseguiu sair da terra. Que é o mais difícil, né? É que a terra aqui tá muito seca, cara. Aqui, infelizmente, não tá chovendo. O inverno tá bem frio. Tá bem, sabe? Aquele frio mesmo de doer as pernas. De ter que usar meia. Mas não tá chovendo. E dizem, né? Que elas saem quando a terra tá mais úmida. Então é por isso que a gente tá fazendo esse trabalho aí. De tentar tirar os ovos pra salvar. A gente tem mais um ninho. Que a gente mais ou menos sabe onde é que tá. E a gente vai tentar. Mas bem difícil, né? Poxa, vê. Isso aqui é frustrante. É um guerreiro, né? É o nosso soldado aí que conseguiu vencer. Uma batalha, mas infelizmente não venceu a guerra. Não sei porque ela não resistiu. Talvez pode ter sido pelo frio, né? Ela pode ter morrido pelo frio. Porque essa madrugada foi bem fria. Poxa, que pena. Que pena que a gente não conseguiu chegar a tempo aí. Mas se Deus quiser. Esses outros três aqui, eles vão sobreviver. E a gente vai... Vai ter alguns filhotinhos de tartaruga aí rodando pela nossa... Pela nossa chácara, né? Tartaruga não, jabuti. Antes que o pessoal corrija. Aqui, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os ovinhos dentro desse potinho, tá? Porque eu vou acompanhar. Tá muito frio. Eu não quero perder. Não quero perder essas, tá? Então assim, na mesma posição, galera. Na mesma posição que você encontrou os seus ovinhos. Você coloca eles numa terra. Eu recomendo areia, tá? Eu recomendo... Eu não, né? Eu e algumas pessoas que já fizeram os testes. Eu recomendo areia. Para que a terra não fique tão compactada. Aqui não, porque eles estão bem próximos de nascer. Eu creio aí que mais uns três, quatro dias eles já nasçam, tá? Mas se você tiver aí... Por exemplo, você viu o dia que a sua tartaruga, que o seu jabuti botou ovo. Eu recomendo que você tire e coloque num caixote com areia. Até uma areia com terra para que não fique compactado, tá? Porque terra compactada, as tartarugas... O jabuti sofre muito para sair. Principalmente se a sua região aí não for uma região de chuva. Vai sofrer bastante para sair. Então assim, ó. Tá vendo? Coloquei os ovinhos na mesma posição. E só cobrir aqui com até humus de minhoca isso daqui. Que eu não estou com areia no momento. Então eu coloquei um pouquinho de humus de minhoca aqui. E deixar só coberto. Elas só precisam que estejam cobertos, tá? Não deixa descoberto para nenhum bicho vir. Lagartixa, né? Sei lá. Qualquer tipo de animal aí que coma ovo. Então eu vou deixar cobertinho aqui. Vou deixar lá embaixo, lá do lado da nossa cozinha para a gente acompanhar. Mas vai ficar guardado na memória aqui o nosso primeiro filhote de jabuti. Por mais que ele não tenha resistido, mas ele vai ser muito especial para a gente. Beleza? A gente tem essa questão de guardar amor por bicho. E esse daqui realmente vai ser inesquecível aí para a gente. Tá bom? Beleza. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Eu vou cultivar ali o meu pezinho de jabuti. E se Deus quiser eu trago atualizações para vocês aí. Tá bom? Então se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.